Antes de mais boa tarde, estamos aqui perante a segunda edição deste Sertano, um Sertano que começou a ser realizado pela primeira vez no ano passado, que tem algumas particularidades muito próprias, desde logo o facto de ser um festival onde não se consomem bebidas alcoólicas, nem tão pouco se consomem drogas. Isto é quase que uma marca muito distintiva em relação a muitos outros festivais que vão ocorrendo um pouco pelo país. Sim, sim. Nós queremos mesmo afirmar isto de forma a conseguirmos trazer mais número de pessoas, mais número de famílias, como eu estava a dizer. E foi um feedback que nós recebemos no ano passado. Esta é uma das características. O festival também é totalmente vegano. Neste caso, nós estamos a fazer vegano, nem é vegetariano, não temos nenhum produto animal. Isso é outra característica, mas demos mais destaque a esta realmente, por ser uma maior diferença entre outros festivais que estejam a acontecer. Vocês têm feito uma aposta de interação com as pessoas da região. E este ano parece que a aposta ainda é mais forte. No sentido, digamos, de captar um público que está mais perto de vocês, portanto, para perceberam qual é o vosso projeto e como é que vão desenvolver-lo. Este ano também tivemos uma facilidade maior. Temos o apoio da Câmara Municipal da Covilhã, que também nos está a ajudar a divulgar mais aqui na zona. O ano passado estávamos sozinhos ainda. E queremos chegar a mais pessoas. Já descobrimos, agora no fim temos o programa fechado, descobrimos muitos mais projetos musicais e artísticos aqui da região que gostaríamos de inserir e que já estão em lista de espera para o ano. Realmente há tanta oferta aqui na região. Então está a ser muito bom também saber isso e conhecer. Estamos perante um evento que, e vamos desculpar-o à vontade, não é uma aventura, é algo que chegou para criar raízes. É para ficar. Já as falaram no futuro? Sim, já estamos sempre a pensar no próximo ano e nas melhorias que podemos fazer e as alterações que podemos fazer. Das novidades deste ano, quais são as principais que destaca? Então, temos uma área de crianças fantástica, como viram ali pelas fotos. Hoje temos finalmente uma zona de recreio para crianças, onde vamos ter programa de crianças. Já o ano passado tínhamos, mas esta zona está melhor desenvolvida. Temos uma casa na árvore, temos baloices, temos a escorrega e vamos ter sempre alguém especializado com crianças para fazer programas. E também teremos pessoas daqui da região. Temos aulas de yoga para crianças com professoras aqui da região e outros projetos aqui ligados a crianças, que também são de cá, são do Fundão e da Covilhã e vão estar lá connosco. Se nós falamos de uma organização com uma dimensão já significativa, tem a ideia de quantas pessoas estão envolvidas na organização e se há muitos voluntários aqui da região participada? Da região, não temos tido muitos, mas esperamos vir a ter mais. Neste momento, a nossa equipa base que está a trabalhar para o festival somos cerca de pessoas a trabalhar todos os dias, somos cerca, se calhar, de quatro pessoas ativamente a trabalhar todos os dias para o festival. E vamos recebendo voluntários. Neste momento, estamos com dois voluntários da Bulgária, um da Alemanha, outro de... Estão sempre a chegar, de países diferentes, da Finlândia... Portugueses. Portugueses. Temos alguém do Fundão, está connosco, mas são poucos, sim. Também temos alguém de Guimarães, mas são mais os que vêm de fora. O grupo que nós temos cá, somos pessoas que desistimos das nossas vidas na cidade e decidimos estar aqui, embarcar nisto. Portanto, não estamos cá por um mês ou dois, é para ficar. E vamos recebendo visitas de pessoas que querem experimentar. Podem ficar um mês connosco, dois meses e depois voltam à vida deles, mas querem ter esta experiência. Então, também, o nosso objetivo é que a equipa seja cada vez maior e também com mais portugueses. Mas é interessante termos sempre ajuda de fora para nos ajudarem, seja na construção, nas pinturas, nos preparativos, porque há muita coisa para fazer no Tufém. Temos que trabalhar todos os dias, já estamos a trabalhar há mais de dois meses, todos os dias, a preparar coisas, todos os dias. E em termos de expectativa, o que é que seria um bom número de visitantes para este ano? Então, nós estamos... O ano passado tivemos 160 e ficámos muito contentes para a primeira edição. Este ano estamos a apontar para 400. Esperamos nós que sejam entre 400 e 450, o máximo. Seria muito bom. Muito bom. Ao longo dos quatro dias? Sim, 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 sim. Pronto, temos isso. Temos os bilhetes de quatro dias, os bilhetes diários. Já temos que, como é que os museus chegamos e disseram eu só consigo no sábado, eu só consigo no domingo. Ok, não há problema. Temos um bilhete diário que pode ser... Para além da, digamos, daquilo que eu disse, em termos de oferta para as famílias, e para esses mais comunitivos, há outro tipo de estruturas para as famílias? Temos também uma zona de campismo mais dedicada às famílias, para poderem ficar... Também foi um pedido que recebemos o ano passado. Pessoas com crianças mais pequenas sentiam que não queriam incomodar as outras pessoas, porque às vezes as crianças choram e então queriam... Então vamos ter uma zona de campismo separada para eles e lá está aí o pack de desconto. Temos um pack de desconto, caso seja um pai e uma mãe com um filho, ou com dois filhos ou com três filhos. Crianças até aos 12 anos não pagam, a entrada é livre. A partir dos 12 anos é que pagam o bilhete. Então quem venha com filhos maiores de 12 anos pode adquirir este pack de desconto. A animação é quase non-stop. É mesmo non-stop. Temos sempre coisas a acontecer, temos um palco principal, aí só acontecem coisas à noite, os concertos dentro daquela dome. Depois temos outro palco sobre o rio, que é o palco Muinhos Velhos, aí temos os workshops, temos algumas performances artísticas à tarde, concertos meditativos, coisas mais tranquilas, sempre com a Ribeira, o som da Ribeira a passar. E ao mesmo tempo destes concertos temos workshops e palestras a acontecerem no outro espaço. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Obrigado. 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 Obrigado.